Olá, galerinha do quinto ano! Adivinando estar aqui hoje para mais um resumo da nossa aula online de português. Vamos lá, Jucatinha? Então, aqui começou aí com a correção da atividade de casa das páginas 53 e 54. Vamos lá, acompanhando a Jucatinha. Quantos likes o vídeo ganhou, né? E está fazendo isso aí da página anterior, né? Isso, o vídeo sobre os comentários, né? Então, quantos likes esse vídeo ganhou? Então, 2.100 likes, né? Na segunda questão, como é a linguagem empregada nos comentários? Ou seja, a linguagem é informal, né? Dá para sair com abreviações, né? Com algumas gírias, enfim, então é uma linguagem informal, né? Aí, na página 54, na terceira questão. Que comentário não se associa ao vídeo do desenho? Consta aí. Qual é o comentário que não se associa a esse vídeo? Então, é o comentário aí de João Mota, né? Que diz que é desenhista e que pretende se tornar um animador nos Estados Unidos. Ele fala mais ali sobre a vida dele. Então, esse é um comentário ali, né? Que não diz respeito ao vídeo, certo? Então, coloca aí de João Mota. Que diz que é desenhista e pretende se tornar animador nos Estados Unidos. Na quinta questão, por que o próprio autor do canal participa da conversa? E qual é a sua opinião a respeito? Ou seja, por que ele é o responsável, deixa eu ver isso pra cá, por manter o canal, né? E quanto mais pessoas participam da conversa, mais atenção o canal recebe, né? Aí, a sexta questão é pessoal, né? Eu vou citar uma ali sua opinião. Diz aí. Agora, imagine como você poderia participar dessa conversa. Resiste seu comentário sobre o vídeo nas linhas a seguir. Então, você vai estar colocando aí o seu comentário, certo? Que foi debatido na nossa aula online. Agora, meus amores, abram aí na página 57. Que a tia também explicou aí sobre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Vamos lá, junto com a tia. Página 57. Então, dando continuidade. Na página 57. Expliquei sobre sujeito oculto e sujeito indeterminado. Quando o sujeito é classificado como um sujeito oculto. Ou seja, quando ele não se encontra diretamente na frase, mas quando se faz a pergunta ao verbo, consegue classificar, ou seja, identificar ali o sujeito. Por exemplo, gosto de brincar. Nessa frase aí, gosto de brincar, quando a gente pergunta ao verbo aí, gosto, a gente consegue encontrar aí o sujeito. Sujeito oculto, gosto, sujeito oculto, gosto, eu gosto de brincar. Indica aí quem é o sujeito, não é? E aí o eu. Primeira pessoa aí do singular. Se fosse gostamos, gostamos, indica aí qual o sujeito, esse verbo indica qual o sujeito, não é? Gostamos de brincar. Então, esse é que indica aí o sujeito, nós, nós gostamos, não é? Primeira pessoa aí do plural. Então, quando o sujeito não vem aí diretamente na frase, mas conseguimos identificar se ele é aí, pronome, eu, tu, ele, nós, você, vós, ele ou ela, ou eles ou elas. Se a gente consegue identificar na oração, através do verbo, chamamos, classificamos como sujeito oculto, certo? Ou seja, como a gente classifica aí a oração como sujeito indeterminado. Ou seja, aqui nessa primeira oração, contratam-se editores de vídeo para canais. Veja que o verbo aí veio junto ao pronome sim, contratam-se. Então, quando isso ocorre, ele se encontra aí na terceira pessoa, né? Então, a gente não consegue identificar aí o sujeito. Então, ele é classificado como sujeito indeterminado, certo? Aqui na segunda oração. Gravaram um vídeo sobre a quarta temporada de Miraculous. Aí, veja, gravaram. Está aí no plural. Então, quando isso acontece, né? Aqui é classificado aí também como sujeito indeterminado. Que se encontra aí no plural, né? E está aí na terceira pessoa, certo? Aqui no terceiro exemplo, né? Que divertido gravar vídeos sobre história e quadrinhos, ou seja, HQ. Então, veja aí. O verbo veio no infinitivo, ou seja, em sua forma natural. Gravar, né? Também quando acontece aí no verbo infinitivo, não se identifica também o sujeito. Quando ele vem em sua forma natural. Também é classificado como sujeito indeterminado. Então, esses foram os dois tipos de sujeito que debatemos hoje em nossa aula, né? Estudamos. E foi feito também a atividade, certo? Deu tempinho para depois corrigir. Vamos lá? Aí, continuando aí, vamos às correções das atividades aí. Nas páginas 60 a 63, que é o número na massa, as quatro questões. Tá? Referente aqui a notícia, tá lendo aqui, para responder a primeira questão. Que as orações foram retiradas aqui nessa notícia, certo? Aí na primeira questão. Então, vamos lá. Ele diz aí, agora leia o quadro. Leia o quadro, as frases destacadas e coloque o sujeito ao lado. Então, tem aí, oração e sujeito, para colocar o sujeito do lado. Oração. Os três integrantes do Pipoca e Nanquim começaram a gravar vídeo sobre cultura pop em 2009. Sujeito aí dessa oração. Então, os três integrantes do Pipoca e Nanquim. Sujeito. Aí, na próxima oração. Em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Ou seja, quem fundaram aí? Então, no caso, vai entrar o sujeito eles, né? Eles, no caso, representando aí o Pipoca e Nanquim. Os três integrantes do Pipoca e Nanquim. Próxima oração. Os três deixaram os antigos empregos para se dedicar exclusivamente a produzir vídeos, editar e publicar quadrinhos. Sujeito aí nessa oração. Então, aí sujeito nessa oração. Os três, né? Próxima oração. Mas não decidia nada. Quem não decidia, no caso, aí? O eu. Que é completando aí a oração. Né? Onde fala aí, ó. Eu colocava a mão na massa. Mas não decidia nada. Como se tem no texto. Então, já diz o eu no início da frase. Só reforça aí no... Com o verbo decidir. Então, entra aí o sujeito oculto. Eu, né? Que ele não repetia na oração. Então, a gente identifica aí o sujeito oculto. Eu. Próxima. Próxima aí. Quando lançam quadrinhos, prezam pelo acabamento das obras e escolhem a D do cada lançamento. Então, sujeito aí. Os três integrantes do Pipoca e Nanquim. Ou seja, são retomados pelos verbos aí. Lançam e prezam. Então, é o que faz aí a ligação que é aos três integrantes do Pipoca e Nanquim. Então, esses verbos fazem aí dentro do texto, né? Definir aí quem é o sujeito oculto. Os três integrantes do Pipoca e Nanquim. Certo? Na segunda questão, pede para relacionar as orações aos tipos de sujeito. A para sujeito composto, B para sujeito oculto, C sujeito indeterminado e D sujeito simples. Então, na letra A. A editora ganhou uma sede própria. Ou seja, sujeito aí simples. A editora, né? Letra B. Próxima frase. Perdão. Bruno Zago e Daniel Lopes se tornaram editores de quadrinhos. A gente vai classificar aí como o quê? Sujeito composto. Então, vai estar colocando aí letra A. Certo? Sujeito composto. Bruno Zago e Daniel Lopes. Dois núcleos aí. Próxima oração. Não acharam os desenhistas. Então, letra C. Sujeito indeterminado. Se encontra aí na terceira pessoa. Não acharam. Veja que o verbo aí indica a terceira pessoa. Quando acontece isso, né? O verbo no plural indica a terceira pessoa. É classificado aí como sujeito indeterminado. Certo? Próxima frase. Em 2017, fundaram a editora Pipoca e Nanquim. Então, aí letra B. Sujeito oculto. Então, a sequência ficou D, A, C, B. Na terceira questão. Identifica o sujeito das orações a seguir e classifique-os adequadamente. Sujeito composto, sujeito oculto ou sujeito indeterminado, né? Na letra A. A gravação junina acontecerá no dia 13 de junho. Então, sujeito. A gravação junina. Classificação. Sujeito simples, né? Letra B. Tive vários acessos ao meu blog. Então, sujeito aí. Sujeito eu. Eu tive vários acessos, né? Então, classificado aí como sujeito oculto. Letra C. Receberam os artistas para a gravação. Ou seja, sujeito indeterminado. Veja que mostra aí o verbo indicando a terceira pessoa. No plural, indicando a terceira pessoa, né? Receberam. Então, sujeito indeterminado. Letra D. Marina chegou ao estúdio. Sujeito Marina. Ou seja, sujeito simples. Letra D. André e Camila gravaram ontem. Sujeito André e Camila. Ou seja, sujeito composto. Porque há aí dois núcleos no sujeito, né? Então, gente. A quarta questão é pessoal, né? Pede aí, ó. Imagine se gravando aí no blog sobre a dificuldade das provas escolares. Na gravação, você dará alguns recados para os colegas. Ou seja, para isso, escreva a seguir uma frase, fazendo uso do sujeito oculto e uma frase empregando o sujeito indeterminado. Então, vai estar aqui usando espaço para fazer essa oração. Essas duas orações, certo? Então, aqui a quarta questão é pessoal. Então, gente, aí fica a agenda de casa, tá? Foi ficha de atividades, páginas 33 e 34. Então, aí, ó. Ficha 33 e 34. Ok? Essa foi a agenda. Páginas 33 e 34, ficha de atividades. Ok? Beijo, meus amores. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau.